Olá gente voltei com mais um vídeo hoje eu vou fazer muda de arruda está aqui o galinho que eu vou replantar fazer muda hoje aqui ensinar como plantar arruda já tá aqui minha vasilhinha com terra a gente também nessa terra essa terra tem folha seca é o meu adubo que eu uso nas minhas plantas eu vou ensinar hoje como plantar você faz um buraquinho aqui no meio vai pegar a galha da arruda né aí coloca bem aqui assim só faz isso mesmo agora você coloca a água regar ela pra ficar bem molhadinha terra né e só colocar no lugar que tem a sombra fazer mais uma muda e aí você faz o mesmo processo né pegar a galinha se quiser pode enfiar diretamente né sem fazer buraco que a terra tá bem molinha é você só enfia a gaia aqui e coloca água é assim que eu faço a minha muda de arruda né daqui uns 15 dias ela já tá enraizada aí a gente coloca na sombra não pode levar sol porque ela vai ainda criar raízes né então é assim que eu faço minhas muda eu vou ensinar também vocês plantar uma muda de tomate aqui nesse vasinho é só você fazer assim né eu já tenho a muda da tomate que eu plantei eu plantei a semente aí tá aqui a muda da tomate aquela tomate cereja né pequenininha aí ela se dá muito bem em vasos aí você aperta um pouquinho pra poder ficar bem firmezinho o pé né e agora você agora pra ficar molhadinho é assim que eu faço gente tá aqui a muda aí tá aqui as outras mudas que eu plantei né daqui uns 15 dias já está bonita aí vou mostrar pra vocês é a muda que eu já tinha plantado antes eu plantei nesse copinho tá aqui a muda de arruda e vou mostrar pra vocês como está era um gainho comprido né muito grande ó tá aqui a raiz e a raiz aqui ó tá aqui a raiz tem poucos é dias né que eu coloquei aqui nessa terra e criou raiz tá aqui o resultado que eu já tinha plantado antes tem mais outro aqui que eu plantei no mesmo dia tá aqui como está bonito plantei nesse potinho né reciclável e é isso gente espero que vocês gostem do vídeo que Deus venha abençoar cada um de vocês poderosamente e até o próximo vídeo se assim o Senhor Jesus nos permitir né que Ele é quem está no controle de tudo da nossa vida e que vocês possam se inscrever no meu canal deixar o seu gostei deixar o seu comentário compartilhar com as suas amigas para que elas venham conhecer o meu canal até o próximo vídeo gente fiquem com Deus a gente a gente Obrigado.